O primeiro angolano operado ao cancro da próstata, com recurso a um robô, já teve alta médica e passa bem. Na ocasião, a Ministra da Saúde avançou que 15 profissionais continuam a ser capacitados relativamente à cirurgia robótica. É uma vantagem, é uma vantagem. Sinto-me orgulhoso. É orgulhoso o médico, dos médicos, veio por aqui fazer esse trabalho. A vaidade é do primeiro angolano a ser operado por um robô no país. Vamos chamá-lo António. António descobriu há três meses, aos 60 anos, o cancro da próstata. Ao tomar conhecimento da inovação tecnológica, não pensou duas vezes. Isso aí, sem dor, foi uma ótima operação. Foi uma operação bonita. Até agora, eu sinto muitas dores. Agora estou aqui pronto para ir para casa. Pronto para regressar para casa, sim. O serviço é novo e veio revolucionar o setor da saúde. A titular da pasta, Silvia Lutucuta, esclareceu que nem todos os doentes, a quem for diagnosticado o cancro da próstata, deve passar pela cirurgia robótica. Aqueles que tiverem o câncer confinado apenas à próstata, terão a oportunidade de fazer a cirurgia robótica. Os que tiverem já a infiltração da cápsula, terão que fazer a cirurgia aberta. Os que tiverem metástases à distância, serão encaminhados para o nosso centro de tratamento, no Hospital Heróis de Kifangondo, que se vai dedicar daqui para frente também a uma linha, terão uma linha verde para o tratamento oncológico dos doentes com câncer da próstata, nestes dias mais avançados. Para melhor responder às cirurgias robóticas, estão a ser formados mais de 10 médicos angolanos. Nós já tivemos equipas em Orlando a fazerem formação, a terem contato com a tecnologia, que foram também a congressos. E durante a instalação, o processo de instalação do robô, os nossos engenheiros, os nossos enfermeiros, os nossos técnicos, os diagnósticos médicos, têm estado a interagir e agora com a cirurgia o processo de formação está sendo consolidado. A equipe é de 15 pessoas. As duas primeiras cirurgias robóticas foram conduzidas pelo especialista norte-americano, médico urologista e de cirurgia robótica, doutor Vipul Patel.